Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões de Platinum Car, o cartão Mastercard Black, o cartão Visa Infinity. Qual dos cartões levam a vantagem, uma pequena vantagem dos cartões Black? Então, Black nós temos vários, né? Black do Intermedium, Inter, do Porto Seguro, Black do Múltiplos, Black do Original, Black do Bradesco, temos também. Mas qual dos cartões levam vantagem? Eu não quero comparar aqui com vocês qual é o banco com o Black que é o melhor, e sim qual os cartões. O DePlatino Car, America Express, Mastercard Black, Visa Infinity. Então, eu trouxe aqui vários Blacks, né? Como eu mostrei para vocês, um DePlatino, porém eu poderia mostrar para vocês dois DePlatino, porque o DePlatino, esse daqui, é o DePlatino puro, aquele que era emitido pela central de Uberlândia, de 2016 para trás, onde o limite dele é, a gente não tem acesso a saber qual é o limite. E o Amex agora, que saiu agora pelo Bradesco, pela Livelo, os cartões, e agora ele tem limite pré-estabelecido sim, o Amex, tá? Mas antes de falarmos dos cartões, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, no Facebook, Instagram, no grupo do WhatsApp e Telegram, 011-94975-0711, tá certo? Então, vamos comparar aqui um pouquinho esses cartões DePlatino Car, Mastercard Black, Visa Infinity, cartões de alta renda, para verificarmos, então, qual é o melhor. Lembrando, que para ter um cartão América Express, você tem que ser correntista do Bradesco, ter uma renda de 20 mil reais ou mais, ou você conseguir ele, não sendo cliente do Bradesco, através de agentes, tá certo? Então, tem vários agentes aí, em vários capitais, onde eles convidam você a ter este cartão, e você não precisa ser correntista para ter o DePlatino Car, tá certo? Para ter o Mastercard Black, eu estou trazendo aqui vários, mas vamos falar aqui da Caixa Econômica, que tem uma política mais clara, tá certo? 15 mil de renda, tá certo? Então, 15 mil de renda pode ser correntista ou não correntista, e você tem o Mastercard Black. O Visa Infinity também, 15 mil de renda, você pode ter o cartão sendo correntista ou não sendo correntista. Vamos, então, aos benefícios dos cartões. Fechando a tela aqui comigo, acompanhe no vídeo aí. O Platino Car, ele pontua 2.2 a cada dólar gasto, tá certo? E o Mastercard Black, ele pontua também 2.2 a cada dólar gasto, e o Visa Infinity também pontua 2.2 a cada dólar gasto, tá certo? A anuidade, pessoal, eu vou dar uma média aqui, que a anuidade do cartão, ele está em média aí, 870, 880, a média dos Blacks. Tirando o Inter médium, voltando aqui para a minha imagem, voltando ao Inter, que este cartão não tem anuidade do Inter médium, né, que é o Banco Inter, os demais têm anuidade. Então, continuando comigo aqui na imagem, o múltiplos 1.200 de anuidade, a gente vê que o Porto Seguro também tem um programa de benefícios do cartão, que você consegue aí até a anuidade de graça, mediante as compras que você faz pelo cartão. O original, a mesma coisa, você pode também, com benefícios de compra ou investimento, 300 mil, pode sair de grade. Na caixa, 800 é anuidade, 850 anuidade do Black e do Infinity. O The Platinum Car, 1.200. Então, na média aí, vamos fechando a tela novamente, a gente está vendo aí que chega aí, vamos fechar com 890, que é a anuidade do Mastercard Black e Visa Infinity, tá? Contra 1.200 do The Platinum Car, tá certo? A validade dos pontos do America Express não expira. Então, mesmo você indo para o Livelo, continua valendo o Membership Rewards, se você tem o Membership e continua valendo ele, não expira, e se for para o Livelo também, não expira. Tá certo? A pontuação, eu falei para vocês já, todos são 2x2, então eles empatam tecnicamente aí, tá? Aí, logicamente, se você tiver um cartão Black de Santander, e você participar do programa Esfera, às vezes eles colocam aí o Esfera 3x mais pontos. Então, não podemos entrar nesse mérito. Por enquanto, vamos trabalhar com os benefícios dos cartões, tá? A gente vê aí, então, a pontuação, eles se equiparam, porém a anuidade do The Platinum Car um pouco mais salgada, né? Sabe que os parceiros de programa de viagens, né? Você pode, você tem aí, do America Express, a Gol, a Air France, a Delta, a KLM, a Itália, a Bursley, a Iberia, a TACA e assim vai, por aí afora, né? E também tem no Visa e no Mastercard, programa de fidelidade, como Latam, Aeroméxico, Iberia, a Gol, a Azul, perdão, a America Express, eles têm as salas puras, né? Por ser um Platinum, no Brasil e no mundo inteiro, dentro da categoria Centurion, ou, no Brasil, dentro da categoria Bradesco Clube, tá? Que são as salas VIP do Bradesco, agora, no Brasil. E também, fora do Brasil, a Centurion. Já no Brasil, o Mastercard Black tem uma sala VIP em Guarulhos, porém, também trabalha com o programa Priority Pass e Longe Key. Algumas instituições emitem o Mastercard, algumas instituições financeiras emitem o Mastercard Black com o Priority Pass, tá? E o Visa, enfim. Já a Mastercard Black também trabalha com a Longe Key, e Priority Pass. Portanto, mais de 500 salas VIP no mundo inteiro através desses programas. Lembrando que alguns bancos emitem o Priority Pass com o cartão ilimitado. Ou seja, você pode viajar quantas vezes quiser e utilizar a entrada gratuita com o Priority Pass. Já o Longe Key, você paga 27 dólares por acesso. Tem que se inscrever no programa também pelo site, tá certo? Então, esses aí são os benefícios. E também acredito aí, como o Mastercard Black trabalha junto com o Visa Infinite, com o Longe Key e Priority Pass, são duas grandes empresas de salas VIPs, então, se torna maior o seu nicho de salas VIPs aí, batendo a America Express, que só trabalha com a Centurion, tá certo? O Visa Infinite, ele trabalha com o Longe Key, como eu já falei, o Visa Luxury Hotel Collections e ofertas exclusivas em hotéis. Também tem aí os Free Wallet de estacionamento gratuito e benefícios que aí aparecem durante os períodos de festanças que a Visa lança aí na sua gama de parceiros. A Visa também tem uma promoção aí em mais de 900 hotéis de luxo no mundo inteiro a 299 dólares a diária para clientes de alta renda. E tem benefícios exclusivos, como garantia da melhor tarifa. Eles têm também aí a elevação do quarto no momento da chegada, se tiver disponível. Então, eles podem dar um upgrade no seu quarto do hotel. Internet complementar, se disponível. Café da manhã é cortesia, gratuito. É voucher para comida ou bebida de 25 dólares. Estátua de hóspede VIP. Então, esse é um dos benefícios do Visa. Tem também o seguro de vida, o seguro de viagem, o seguro de bagagem, o seguro de garantia estendida, o garantia de compra. Então, tem vários benefícios, como o Mastercard Black também tem. Então, o Mastercard, o Visa Infinity, ele tem esses benefícios e outros mais. Então, você percebe aí que o Visa Infinity tem a proteção de preço, proteção de compra, a carta de cheirinho, emergências médicas internacional, veículo, locadora com desconto, serviço de assistência de viagem, garantia estendida original, cancelamento da viagem, perda de conexão, eles cobrem tudo, perda e roubo de bagagem, atraso da bagagem, atraso de embarque, Visa concierge, substituição do cartão emergencial fora daqui, serviço de saque emergencial, ofertas exclusivas, Visa luxúria que eu acabei de falar para vocês, acidentes pessoais durante a viagem, por morte, invalidez, e morte ou invalidez permanente em transporte público autorizado. Então, você vê que o Visa, ele tem uma centena de produtos aí muito legais, tá? E já o Mastercard Black, vão ter kits que tem aí, incluindo, né, exclusivo, incluindo eventos VIP no Brasil e no mundo todo, né? Tem o serviço concierge 24 horas, pai, pelo mundo todo aí, pelo Wi-Fi Boingo, o Dante Free, um programa de fidelidade aí deles, assistência global de emergência, o Mastercard Airport concierge, o Mastercard Black, o Visa Infinite e o The Platinum Car, também tem o PagContas, que é pelo banco parceiro, tá certo? Então, se você pediu pela caixa aí, pelo Santander, pelo Bradesco, você tem a opção do PagContas por esses cartões aí, por esses bancos, tá certo? O The Platinum Car, também tem garantia estendida, tá certo? Ele tem, é... em hotéis, que vocês compram com o seu cartão do The Platinum Car, você também tem check-in antecipado, upgrade de quarto, café da manhã cortesia, você tem também Wi-Fi cortesia, em alguns hotéis brindes, tá? Pra vocês, no América Express, tem também o programa, lógico, que é o Membership Rewards, que agora também pode ser o Livelo, né? O Platinum Travel Service, que você tem direito ao concierge, tem programas de fidelidade do Bradesco com o Amex, tem ofertas e promoções, já falamos, assistência residencial, seguro aluguel de automóveis, seguro garantia estendida, concierge, centro de atendimento, 24 horas por dia, através do 0800, inclusive, segunda opinião médica internacional, reposição em caso de perda e roubo, cartão adicional, saco emergencial, fatura online e proteção online, tá? Agora, quem emitiu os cartões de Platinum Car pelo Bradesco, tem limite pré-estabelecido, sim, tem limite agora, realmente aparece o limite de saque nos aplicativos do Bradesco Cartões, e tem também, se você ligar, você consegue saber qual é o limite do seu cartão Amex, tá certo? Então, ele tinha um luxo, que falavam, né? Que a gente fala, inclusive eu falei, várias vezes nos vídeos, que é um cartão sem limite pré-estabelecido, hoje eu falo pra vocês que é com limite pré-estabelecido, né? Tem muitas pessoas aí com Amex Platinum com 10, 12 mil de limite, né? Antigamente era 50, 70 mil de limite, hoje 10 pelo Bradesco Cartões. E logicamente que eles continuam com a política conforme sua movimentação, o cartão vai tendo o seu limite expandido aí conforme movimentação, tá certo? Está tirando isso, que é o aniversariante ganha, você ganha um convite, cortesia pra jantar, você e mais uma pessoa pra poder usufruir do seu aniversário e ganhar esse presente do Amex Express. Porém, o Bradesco vem tirando isso, então, não sabemos se vai continuar e não é em todas as capitais, tá certo? Então, esse benefício não é um benefício mundial, como os benefícios que eu falei do Mastercard Black Business Infint e do The Platinum Car, tirando esse convite de aniversário que não é, é feito pelo banco do Bradesco, que ele está tirando isso, tá? Fora isso daí, a gente observa que o Mastercard Black tem uma pequena vantagem na sua pontuação, por ele ser emitido por vários bancos, né? E vários direcionamentos de bancos, na verdade, como a gente falou aqui, o Inter, o Porto Seguro, o Original, e assim vai, são vários bancos, leva uma pequena vantagem por alguns deles emitirem ainda o Priority Pass, porque a Porto Seguro já está tirando da Mastercard Black o Priority Pass. Então, fica aí para o Santander o Limited, que é o Mastercard Black e Visa Infint. Tem outros que emitem o Priority pela Visa, o Infinity, mas a Porto Seguro, por exemplo, emite ele limitado também, como o Limited. Então, existe aí essas vantagens entre o Visa Infinite e o Mastercard Black, sendo, na minha concepção, um pouquinho melhor que o Deplatinocard em benefícios, tá? Porém, você precisa saber para onde você vai se realmente, se você puder ter os três, um Deplatinocard, um Visa Infinite, e um Mastercard Black, seria o trio ideal. Eu considero os três melhores cartões que vocês têm no Brasil hoje, né? Três aqui são perfeitos. Visa, Master e Deplatinocard. Levando os três na carteira, você vai passar por um mínimo. Onde você põe os três a passar. Eu acho que o Visa é um cartão atendido no mundo inteiro, não tem problema chegar ao Visa, né? Eu fui, não tinha patrão para a área também, usei Deplatinocard perfeitamente, nunca fui repusado para o Brasil Deplatinocard. E também o Mastercard Black muito, então eu não tive problema nenhum deles. Mas quem viaja com frequência sabe, em algum lugar não aceita o Deplatinocard Express. Então, carrega essa carteira aí e o Master ele não. Na reconcepção, o melhor cartão hoje é o Mastercard Black. Seguido no Deplatinocard e depois o Deplatinocard. Lembrando, se Deplatinocard 3 melhora ainda. Se não, o Mastercard Black e o Deplatinocard são totalmente competentes aí com uma boa viagem. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. se gostou, dá um like, inscreva, curta a nossa página aí no nosso canal. Ajuda-nos a crescer a comunidade de cartão de crédito. Quero mandar um abraço então para o meu amigo Wagner de Oliveira do Espírito Santo. Um grande abraço meu amigo é o pessoal aí de Catanduva interior de São Paulo. Pessoal de São José do Rio Preto também. Pinhais em Curitiba na região do Paraná lá. É Pinhais e o pessoal que vem de Curitiba chegando em Curitiba aí um grande abraço para todos vocês. Londrina, Maringá e também Cascavel o pessoal do Paraná que eu te pedi um abraço estou bem para ter vocês aí. Espero que você se viu até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.